Muito boa tarde e bem-vindos ao Não Jogamos Xadrez. Estamos a passar o barco Sols 3 e estamos a ver se conseguimos fazer algum progresso decente. No último episódio conseguimos abrir esta porta, este atalho, que nos levava para outros caminhos. Já não me lembro. Estava um bocado em pânico na altura. Estava sem Estas Flasks, sem nada. Acho que ali eu já fui. Portanto, só me resta ir para ali, para este caminhãozinho aqui. Ninguém sabe. Exato. Bora lá. Vamos subir aqui. A primeira coisa que vamos fazer vai ser... Chegou. Seguir aqui. Ok. Ah, ok. É este. Este caminhão aqui. Vamos apanhar um Covenant. Só porque sim. Só para ter a pão. Para ser Completionist. Aqui havia um Caramel. Exatamente. Senhor Padre. Vou tocar em mim. Não convém. Lá de eu. O quanto antes. Deep Ring. Este agora havia um sítio para onde podia saltar. Escapa aqui. Deve ser para aqui. E vêm o pessoal atrás de mim. Yep. Como eu me lembro das coisas. Oh, como eu me lembro das coisas. Está aqui também vendo o pessoal atrás de mim. Está aqui. Está. Ah, a linha desta. Não saí do outro mesmo. Belinho no cu. Belinho no cu. Ah, coisa da... Fica uma coisa. Os caminhos discretos é que eu já não lembro todos. Também não posso dizer que descobri todos. mas bastante posso ter descoberto já Bebe Bebe o semim Bebe o semim outra vez não falta proteínas Bebe o semim Agora está fixo Não morreu Não tem forma de chegar cá sim Não tem forma de chegar cá sim Está aqui Pois Não me lembrava desta parte Quero bater nos segundos Não é? Não és tu? E vamos naquele remontas não és Toma 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 Uma cachimália Pois, me lembrava daqueles cavaleiros Tem uns órgãos de caraças Umas bestas, acho que Os cavaleiros são umas bestas, assim E também tem umas bestas para disparar contra mim Que desengraçado Que desengraçado O que é que anda afim? Não Foi direito e não ao esquerdo Direito e não ao esquerdo Não há nada Alguém? Não Aqui tu vais subir? Não Alguém não Só não vai passar alguém atrás de mim Não sei o que foi Ah, não sabia Ou não sabia Ou não sabia Voltando Voltando Agora Vamos entrar Não É na outra A próxima Vamos fazer Onde é que era? Olha a página Ok Ah Ah, era ali Tinha de cair para ali A luz Não Juni S예요 Corajosa Quem tem alguma coisa? Existe sempre Não Ó Realmente Não Eu vejo um atimento, só os meninos. Tem vários. E um grave no palo de atimento. Dois e três. Não, não, não. Um. Toma, toma, toma. Sai! Toma, 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 toma. Os meninos foram todos. Esta pantana era esta. Acho que vou vir aqui uma pequena. É este. O dos meninos. Vamos tomar aqui mais uns meninos em cima. O que é isto? O que é isto? Festival de meninos. Olá. Toma. 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 Não faz mal, não vou fazer mal também. Vamos deter o nosso cavernante novo. Este é o cavernante do PVP, acho eu. Acho que vai aparecer aqui um menino que me vai dar porrada. Mas antes que eu faça isso eu vou tentar apanhar este bonfire. Bonfire Elite. Fixo, só regresso neste bonfire. Só para caso haja aqui algum acidente. Vamos falar aqui com o menino. Não. Toca. 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 Será que conseguimos fazer backtrack? Até onde estão? Mais meninos. Doca. Não matei-os no... Aaaaah não matei não. Senta-me na bonfire que eles percebem toda outra vez. Doca. 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 Ok. E acho que aqui há outro atalho. Oh para mim é de saber os todos. E este sim é o atalho que vai dar à frente. A igreja. Exatamente. Cá estamos. Perfeito. Então agora o que é que falta? Falta. Está aqui. Vês? E é baixo. E aqui há... Não é que certo. Interaction is not move. Tenho de ir lá para baixo. Ah pois tenho de ir. Falta muito ali. Para aquele templo. Para aquele altar. Desculpe. Para aquele altar. Vamos apanhar aquele item. Aqui está. Vão cair alguém em cima. Vou deixar. E pronto. Acho que isto é um bom sítio como qualquer outro para acabar o episódio. Portanto. Muito obrigado por terem assistido. Gostem. Partilhem. Subscrevam. Façam o que quiserem. O vídeo é vosso. E vejo-vos no outro episódio. Muito obrigado e até já. Tchau. Tchau.